Como testar o termo-higrômetro? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O que eu tenho aqui é o termo-higrômetro, é um aparelho que mede a temperatura do ambiente, a umidade e também tem função de relógio. Visitem nossos canais no Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. O principal objetivo desse vídeo é testar este aparelho. Este aparelho é o termo-higrômetro. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visite a nossa lojinha Dia Elétrica e Sia na Shopee. Já temos todos esses equipamentos, mais a balança digital e também disjuntores WEG. Quando você compra um produto conosco, você está nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Você está nos ajudando a manter os nossos canais vivos. Eu já tenho um vídeo que eu demonstro como é que eu testo balança. A balança que eu testei naquele vídeo é a balança Inova. Eu fiz teste simples de como ligar, desligar, colocar peso em cima, a sugestão de trocar a pilha que vem, que é o que eu vou demonstrar aqui nesse aparelho. Então eu tenho por hábito ler as informações do produto, tipo aqui, temperatura, eu sei que é um termômetro, um relógio e umidade. Esse HTC aqui é do fabricante ou do importador desse equipamento. Eu leio as informações que estão aqui no verso, a maioria aqui é em inglês. Tem algumas informações em chinês. Não, está tudo em inglês mesmo. Não tem em chinês nesse caso aqui, tá? Lê em chinês ou mandarim, tá? Então é tudo em inglês. As especificações do produto, as funções básicas, para que que serve ou como usar, como fazer regulagens, tá? Se de repente a pessoa precisar fazer regulagem. É claro, quando você compra um equipamento novo, a primeira vez que você vai fazer regulagem, você sofre um pouquinho. Mas pelo menos as básicas, é importante você ter uma ideia, tá? Então eu vou retirar esse aparelho aqui de dentro dessa embalagem, tá? É uma embalagem simples. Olha aí, ó. Vou tirar o aparelho aqui, ó. A bateria ou pilha que vem é essa aqui. Eu tenho por hábito não utilizar no equipamento a bateria ou pilha que vem nele, principalmente se eu não conhecer, tá bom? Deixa eu só liberar aqui o pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui é que mantém em pé. Por exemplo, essa bateria aqui que vem nele, tá? Eu não conheço. O que que eu faço? Eu coloco uma bateria nacional. Já que só vai uma bateria, eu vou pôr uma nacional, pra nós fazermos testes nesse equipamento. Eu leio as informações que tem no equipamento, uma vez fora da embalagem, tudo aqui. Ao retirar aqui, ó, a cavidade da bateria, cabe exatamente uma bateria AA, três As, né? AAA, que é essa fininha aqui, ó. Eu tô colocando uma nacional, pra não ter problema de explodir no equipamento. Você viu esse apito? Indica que ele ligou, tá? Olha lá, ó, ligou. Uma vez que você colocou a bateria, a pilha no equipamento, ele vai regular tanto a temperatura, quanto a umidade, de acordo com o que está exatamente no ambiente nesse momento, tá bom? Então, se nós esperarmos um certo período de tempo, essa temperatura em Celsius e essa umidade vai chegar próxima da que nós já temos lá no equipamento, tá vendo? Lá tá 23,3, 54 de umidade. Aqui tá 22, porque eu acabei de tirar o equipamento de dentro da embalagem, aonde possivelmente estava mais quentinho, tá? Em relação às regulagens, nós temos aqui três botões. Deixa eu virar pra esse lado aqui, pra ficar melhor. Olha aqui, ó, Mode, Ajuste e Memória, tá? A regulagem mais simples que a gente faz aqui é em relação à hora, tá? Por exemplo, a hora lá naquele relógio lá, ó, tá 10 e 56. Então, a gente vai aqui em Mode, olha aqui, ó, vou segurar um pouquinho, ó, piscou o minuto. Então, eu vou aqui, ó, olha lá, ó. Vou lá em 56, eu tenho por hábito sempre ultrapassar um ou dois minutos, ó, vou colocar 58. Vou pra Mode, piscou a hora. Aí eu vou aqui, ó, ó, até 10 horas. Deu 10, pronto, coloquei mais uma vez, outra, já que eu não vou fazer esse monte de regulagem, ó lá, ó, 10 e 59, tá? Então, se nós observarmos lá naquele relógio, tá 10 e 57, aqui eu coloquei 10 e 59 E-M, E-M, né, A-M, tá? É o período da manhã. Por que que aqui tá, é, com a temperatura subindo e a umidade tá assim? Eu tava com o aparelho na mão e a temperatura dessa lâmpada aqui, ó, tá influenciando também nele, já que aqui é um, é uma luz amarela quente, tá bom? Mas, logo, logo, ela vai chegar exatamente, é, naquela temperatura. Quando você visitar a nossa lojinha de elétrica e cia, é de mudo, elétrica e cia, tudo maiúsculo, tá? É o E-E especial. É, lá você vai encontrar ferro de solda, tanto de 40 quanto de 60 watts, câmera, PC Android, termo e grômetro, multímetro, nível, disjuntores VEC, balança e nova, A solda, né, aqui, ó, a solda, eletrônica, elétrica e eletrônica. E, ao adquirir qualquer um desses produtos conosco, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu tenho, por projeto, comprar uma câmera profissional ou semi-profissional. Nossa, Davi, mas pra que você quer uma câmera profissional se você já filma com celular há mais de 10 anos? Então, quando eu estou filmando com celular, existem algumas preocupações. Se alguém me manda uma mensagem nesse exato momento, eu perco 8 minutos de vídeos, porque eu vou ter que recomeçar tudo de novo, já que eu não tenho aplicativos legais para reajustar vídeos, tá? Ou falas, ou imagens, ou mensagens. Então, normalmente, quando eu estou filmando com celular, eu fico torcendo pra ninguém me ligar, porque se ligar vai cancelar o vídeo e ninguém mandar mensagem, porque qualquer mensagem também pode atrapalhar na continuação do vídeo. Já com a câmera profissional ou semi-profissional, você não vai estar conectado com chip de telefonia. Então, você pode gravar à vontade sem se preocupar com isso. Outra coisa é em relação à iluminação. Se vocês observarem, tem vídeos nossos aí que estão um pouco escuros. Muita gente tem questionado, né? Nossa, mas tem imagem que eu nem consigo ver direito, porque está escuro. Não é falha da filmagem, né? É condição mesmo de comprar um equipamento de iluminação adequado, tá? Então, quando você compra qualquer produto na nossa lojinha, você vai estar nos ajudando diretamente a investir no futuro, tanto nessa câmera semi-profissional, quanto também no sistema de iluminação. Esse era o principal objetivo do vídeo. Como é que eu testo o termo higrômetro? Exatamente o que eu fiz aqui agora, tá? Agora, esse aparelho fica ligado aqui durante 10, 20 horas. Aí, eu avalio se ele vai atrasar, se ele vai adiantar muito. É claro que aqui eu já deixei adiantado. Se essa temperatura aqui, ela vai condizer com aquele, porque se estiver no mesmo ambiente ali, as duas precisam bater, tá? Em um certo período de tempo, 10 horas depois, ou algumas horas depois, ela precisa ficar exatamente igual, ou uma diferença pouca. Até de 1 grau não teria problema, tá? O que não pode ficar é uma diferença muito grande. Sempre que possível, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. E aí E aí E aí Obrigado.